E a primeira matéria é maravilhosa porque une esporte, prática de atividade física e doação de absorventes para meninas em situação de vulnerabilidade. Confira a matéria. As trilhas estimulam os atletas a refletir sobre a importância da conservação ambiental. E para a trilha MCZ, vai mais além. Cerca de 235 atletas no ato da inscrição doaram um pacote de absorventes para serem entregues às mulheres em situação de vulnerabilidade social. Nossa trilha a gente faz uma vez por mês, que é um passeio na verdade, que a gente abrange desde criança de 12 anos até o pessoal de 70, 75 anos. E na verdade você vê a quantidade de gente que só vê crescendo, crescendo, porque hoje em dia a comunidade necessita disso. De a gente sair de casa aos domingos, em vez de estar em casa sedentário, a gente está passeando. E uma atitude louvável da trilha MCZ é promover justamente essa inserção, esse projeto social dentro desse evento fantástico, que é justamente a distribuição de absorventes. Estamos falando aqui com o Alex Link, que vai falar um pouquinho para a gente da iniciativa desse projeto louvável. O projeto tem como objetivo destinar a arrecadação de absorventes para mulheres em vulnerabilidade social, de um colégio aqui de Maceió. Esse projeto é um projeto de extensão da faculdade unidassal, dos alunos do segundo período de direito. E o nosso objetivo é justamente esse, levar no mês da dignidade rosa, no mês da mulher, a gente levar esse projeto de esperança para essas mulheres que estão em vulnerabilidade social. Os absorventes serão destinados para uma instituição localizada no bairro do Feitosa, certo? Para os atletas, a ideia de participar da trilha e contribuir com o projeto social foi gratificante, conforme revelou para a gente Sandra Pinheiro. Olha gente, essa trilha eu acho que foi uma das melhores coisas que o pessoal promoveu, porque além da gente lidar muito com as pessoas, que é muito importante com essa história agora de WhatsApp, ninguém mais conversa com ninguém, esse local é de natureza, essa coisa boa de você conviver com a natureza. E também essa contribuição com os absorventes, que eu achei isso de uma generosidade maravilhosa. Parabéns aí ao Mário Sarmento e à galera que estava nos bastidores, se reuniu para ajudar as meninas e ainda praticar atividade física. Esporte campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.